Capitão David Summer, você é um novato, não tem em português, infelizmente, pelo menos a demo. Vambora, espere, você é o Price, certo? Scott Price, sou o David, mas todo mundo me chama de Senhor Bomba, não me pergunte porquê. Sempre quando alguém fala assim, não me pergunte porquê disso, dá uma vontade de perguntar, aumenta mais, parece que a pessoa quer que você pergunte. Sei que você veio de uma cidade grande, mas não pense que você vai impressionar as pessoas aqui assim, com isso. Você tem a sua mesa, o computador, provavelmente já recebeu o seu login, sua senha para a base da polícia. Depois de logar, você vai olhar os relatórios, algumas vezes são coisas sossegadas, algumas vezes não. Às vezes é um ladrão de senhoras no mesmo tempo, na mesma hora. O trabalho não é difícil, você tem uma cena, fala com as testemunhas, observe a área. Se você tiver que acertar alguém na cara, devá-lo para a estação de polícia, o DP. Você provavelmente já tem as chaves do seu carro de polícia, e é isso. Se você precisa de alguma coisa, não procure por mim. Se cuida, apesar de tudo, você não conseguiu esse emprego apenas por esses olhinhos lindos, né? Tá bom. Deu uma tome uma chave, é que não é esculachada ao mesmo tempo. Aqui é agilizoso. É igual não olha. É, não olha para baixo, o cara pega e olha para baixo. Só não falar nada, é só não falar, é só ficar de boa, né? Novas missões, bem-vindo ao menu do mapa. Você pode escolher as suas missões aqui. As novas missões são marcadas com esse símbolo, a bolinha azul. Certo? Pei, 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 pei. Aqui do lado esquerdo a gente tem a legenda. Missões disponíveis, missões cumpridas e menu. Missões completadas. Você também pode repetir a missão que você já tenha feito antes. Você também pode voltar para o menu principal do game, marcado com esse símbolo. Boa sorte. Police Headquarter. Então a gente tem a missão aqui. O menu aqui. E é isso. Começar a missão... É tipo, briga no estacionamento, né? Sim. Esse jogo, ele é bom e não é tão bom ao mesmo tempo. Vocês vão ver por quê. Chegamos aqui, pá. Prioridade. Colisão no lado de fora de um estacionamento de supermercado. Localização Milwaukee, Wisconsin. Relatório. Uma colisão foi relatada no estacionamento do lado de fora de um supermercado local. Envolvidos no acidente de duas pessoas. Beleza. Quem chamou a poliça? Novo relatório de rádio. Segurando o que você abre a roda de engrenagens. Então você tem o cacetete, uma lanterna, suas mãos, um notebook. Seria um cartão, um bloquinho de notas para tudo que você fizer, as pessoas com quem você falar, tudo que acontecer, vai ficar registrado aqui. Você tem o rádio. Toda vez que você tiver alguma coisa para relatar. Por exemplo, agora vai relatar que você chegou no local do acidente. Você vai relatando tudo que você vê. E tem algemas, se você precisar prender alguém. Tirando a cara de briguento. Não é bom porque não tem mundo aberto. Não sei o mundo aberto. Mas vai ver o meu ponto de vista daqui a pouco. Jacob, bom dia, senhor. Bom dia, não sei se é tão dia assim, mas beleza. Eu sou o que relatou o pequeno acidente. Eu tenho as opções de diálogo que vai aparecendo. Às vezes só tem uma. Às vezes tem várias coisas para você perguntar. O que aconteceu? Eu estava encostando aqui no estacionamento do supermercado. E esse cavaleiro bateu em mim. Ele deu ré e bateu no meu carro. Você está bem, né? Não, qual é? Eu não sei o que ele quer dizer com Fender Bender. Mas beleza. Basicamente um arranhão. Mas o cara não admite a sua culpa. É por isso que eu tive que chamar vocês, né? Certo, tá bom. Tenha seus papéis prontos. Enquanto eu falo com outro cavaleiro. Está aqui o acidente. Eu não sei quem é o dono de carro de quem. Esse aqui provavelmente estava saindo. Bateu na traseira desse. Esse aqui estava vindo e bateu. Enfim. Harry. Harry e Mione, corram. Nossa senhora. Boa tarde. Você já ouviu o suficiente, não ouviu? Aquele irresponsável por essa bagunça. Que cara, hein? Vai com calma. Me diga o que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu que esse cara não sabe como dirigir. Ao invés de ficar na direita, ele dirigiu no meio como a rainha. uma vaca. E agora ele está fazendo um escarcel por causa disso. Pô, uma rainha. Ou bem os dois carros ali. Alguma coisa estava... Tipo, está tarde e tem alguns poucos carros no estacionamento, então eu raramente acerto, eu teria acertado ele. Mas você sabe, é um desperdício de... É passar nervoso à toa, né? Ele quer dizer. Certo. Você sabe, eu tenho relatório disso de qualquer jeito. Fique com a capelada pronta. Que a gente já vai falar sobre isso, né? Beleza. Vamos reportar aqui que tiros foram disparados no supermercado. Base, mande reforços. Tiveram um disparo de arma de fogo no supermercado local. Eu estou entrando para avaliar a situação. Está certo. O reforço está indo para aí, né? Aqui, ralou para caralho. Com essa roupinha aí, eu acho que você tem culpa, viu, maluco? Game de diálogo. Mais ou menos. Tem diálogo também. Tem outro game de bolígio. Eu vou caçar. O louco, cavaleiro. Deu ré no keep. Um golfe. O que aconteceu, senhora? A polícia, por favor, me ajude. Minha filha ficou lá dentro da loja. Eu corri assim que eu comecei a ouvir os tiros. Eu tenho certeza que ela estava atrás de mim, mas... Calma, minha senhora. Eu vou encontrar sua filha. Sim, ela estava comigo. Eu comecei a correr para a saída. Na hora que eu virei, ela tinha sumido. Por favor, encontre antes que peguem ela. Além do fato de ele disparar do armor, você sabe alguma coisa a mais? Não, me desculpa, não. Estou muito assustada. Estou muito preocupada com a minha filha, Camille. Tá bom. Objetivos. Lado esquerdo ali em cima. Find someone who saw the what happened in store. Ou seja, encontrou alguém que viu o que aconteceu. Temos uma outra missãozinha ali. Uma criança perdida. Embaixo, na esquerda, a gente tem a nossa barra de HP. Lá do direito, a gente tem os ícones do rádio e dos relatórios. Então, aqui que eu falei. Toda vez que entrar alguma coisa, ele vai escrever aqui. Durante uma rotina de trabalho, eu ouvi disparos vindo de dentro do supermercado. Uma senhora lá de fora da loja disse que ela não sabe onde a filha dela está e a criança está provavelmente sozinha dentro da loja. Que é todas as missões, o que a gente está fazendo, quantas pessoas foram presas, quantas foram baleadas, vítimas. Tipo um relatório, né? Desculpa nada, presa. Tá presa. Fez igual o marsupial na África. Correu e largou a cria pro predador, né? Não preciso ser rápido. Só preciso ser mais rápido que você. É, vem por aí, né? Bob, por favor, não fale alto. Eles ainda estão lá. Estão aqui, né? Eles, os atacantes, né? Aqueles que atiraram? Sim. Eles estão andando por aí procurando mais gente pra atirar. Então aqui eu tenho vários diálogos, como eu falei, agora você pode escolher o que você quer conversar com a pessoa, perguntar se ela está bem. Não, eu não estou, eu me escondi. Você acha que eles, como é? Eu posso sair daqui? Eu tenho medo deles me ver e não se mova por enquanto. Ainda não está seguro. Que horror. Vamos perguntar da menina. Você viu uma garotinha? Ela desapareceu da sua mãe enquanto corriam da loja. Não falou nada. Agora sim. O que? Uma garota? Não sei, não. Eu acho que eu não vi ela, mas alguém definitivamente correu para o banheiro. Talvez pode ser ela. Mais alguma coisa? Quanto mais tempo a gente conversa, mais é a chance deles encontrar a gente. Vou falar mais. Quantos são os atiradores? Eu vi dois, mas eles estavam gritando para mais alguém. Então pode ser um terceiro até mais. Tira muito louco. Vixe, real point já foi. Já foi, né? Tem que tirar isso daí. Inclusive, eu ia fazer agora, mas aguento um tempo. O chefe deles é um psicopata. Ele nem mesmo piscou quando ele atirou no cara que tentou pará-lo. Ele apenas deu uma porrada nele e voou muito sangue. Mais alguma coisa? Tá bom. Fica aqui. Se eu me mover daqui, eu vou ser abatido como um pato. Tá bom. Espera. Quando eu tiver tudo limpo, eu falo que você pode sair. Tem um cara lá no final. Pessoa baleada aqui. Opa. Tem um cara armado aqui. Será que dá para relatar aqui? Não dá para relatar nada. E o ruim é que assim. Eu não consigo sacar minha arma agora. Entendeu? Eu não posso sacar a arma a hora que eu quiser. Um policial. Você acha que o chefe de Detroit tem medo de cachorros? Solte a arma e deite-se. Eu odeio policiais. Murra. Agora entrou o combate. No lado de cima ali, ele tem um reloginho. Eu tenho que ativar ações antes do tempo acabar. Porque senão muda o turno. Eu vou me proteger. Eu tomo ali. Cada ação que eu tomo, ela usa uma energia, uma estamina. Eu tenho 22. Eu tenho que fazer o melhor jeito para poder resolver a situação. Botão direito eu miro. Botão esquerdo seguro e atiro. Eu tenho que atirar no momento em que o círculo fica verde. Ele atirou de volta. Travei a mira. Botão esquerdo ele fecha. Morreu. Então a hora que você segura o botão esquerdo, a bolinha ali, verde, a bolinha da mira, ela vai fechando. Na hora que ela fica verde, você tem que soltar. Que é a hora que você consegue ter mais chances de acertar o tiro no sujeito. Então o combate é feito meio que por turnos. Tem uma vítima aqui. Vamos relatar um civil morto. Eu tenho um corpo aqui, provavelmente um dos reféns. Onde está meu reforço? As coisas estão ficando feias aqui. O reforço está no caminho. Precisa de uma ambulância? Sim, mande uma ambulância no caso. Claro, estou mandando. Vamos relatar que eu matei um suspeito. O suspeito está morto. Está certo. Estão mandando o legista, né? E vamos relatar que o cara falou alguma coisa da máfia. Eu neutralizei o primeiro suspeito. Ei, 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 ei. Eu neutralizei o primeiro suspeito. O cara estava gritando alguma coisa sobre... Bandidos de Detroit. Você pode verificar para mim? Olha o tio Chris. Boa tarde, tio Chris. Você está bom? Pois é, ele é um jogo que você tem uma mobilidade. Você tem os diálogos, né? Para ver o que aconteceu. Só que o combate dele é meio que em turno, né? E tem outro negócio que mais para frente vocês vão ver também que não achei muito legal. Mas é mais pelo fato de o jogo ser mais tudo em inglês do que pelo conteúdo dele, né? Porque fica mais difícil quando ele está em inglês, né? Ele está falando sobre o seu rabo. O que? Ele é um vagabundo local. Nada muito grande, certamente. E sem conexões com as pessoas de Detroit. A propósito, aparentemente, ele estava falando sobre um roubo na cidade... O que aconteceu um tempo atrás, né? O informante nos disse isso. Sem informação sólida, apenas rumores. Está fechado, o banheiro está fechado. Passou outro cara ali. Vamos pegar aqui a arma dele. Como prova, né? Você tem que pegar as provas também. Vamos ver se isso aqui eu consigo pegar na maciota. E os inimigos, eles têm um bagulho de detectar a gente. O spot. Então, se você estiver na vista dele, ele vai conseguir te enxergar. Olha lá, ó. Solte a arma. Não faça nada estúpido. Muito boa. Atirar. Vamos atirar. Errei, hein, filhote. Cadê? Eu preciso de um lugar para mim. Para mim. Ai, meu Deus do céu. Vamos ir. Não posso fazer nada. Geralmente, tiro na cabeça é fatal. Não consigo pegar nenhum lugar para me proteger aqui. Ué, me adicertou um tiro aqui, ó. Ih, errei. Matei. Vou relatar outro suspeito morto. Bateu a mulher com um guarda-chuva. Estourou o pior dos dois mundos. Turno e diálogo. O cara não sangra. O cara não sangra. Mais um morto. Pegar a arma. Beleza. Vamos relatar outro civil morto aqui. A polícia. Jesus. Finalmente, me ajude. Ele não está respirando. Por exemplo, está a caminho. Mantenha a pressão firme na ferida. Vai diminuir o sangramento. Isso é alguém... Hã? Alguém próximo de você? O quê? Não, ele é apenas um... Uma pessoa que trabalha, né? No... Não, é um cliente, quer dizer. Ele é só um cliente. Ele vem aqui bastante. E hoje... Merda. Você trabalha aqui? Sim. Eu arrumo o que está quebrado. E... Se funcionar, eu tenho a certeza de... Eu me asseguro de continuar funcionando, né? Eu estava aqui verificando os... Os freezers. E... Tudo começou. Eu nem sei... Você nem imagina. É um inferno. Você tem uma chave para o banheiro? Alguém trancou... Alguém se trancou lá dentro. Eu tenho a suspeita que alguém... Que seja uma criança. Espere, senhor. Eu tenho, eu tenho. Aqui. Geralmente, eu tenho a maioria das trancas da loja, né? Beleza. O cara me deu a chave do banheiro. Eles apenas começaram a atirar? Eu vi um cara falando no telefone. Ele olhou... Como é? Ele olhava... Ele olhou como se fosse cagar nas calças. Você sabe. Estava com medo. Então, ele começou... Ele parou de falar, de conversar. Ele puxou uma arma e começou a atirar. Vocês lembram de mais alguma coisa? Você... Eu não sei. Tipo, inimigos. O dono? Ou algum... Alguém da equipe? Tem problemas com alguém? Não sei. Qual é? Eu sou... Qual é? O que eu sei é que eles são um bando de amadores, com certeza. Eles estavam lutando entre eles com um... Tipo, um bando de... Mamulengo. Um deles perguntou por dinheiro e o chefe diz... Cala a boca. A gente pegou as informações do cara. Vai pra... Vai pra saída. Vai pra saída, maluco. Corre, caralho. Vamos ver se a gente acha a menina no... No banheiro. Será que dá pra gente falar pra isso aqui sair também? Vai embora. Matando todo mundo. Não curti esse jogo. É... Ele tem um visual legal. Tipo... Ele tem um visual legal, né? Ele é bem simples, mas... É... Essa questão de combate em turno e diálogo é uma coisa que ficou bem ruimzinho, né? A menina tá aqui, ó. Me deixei em paz. Ei, calma. Tá vendo esse distintivo? Eu sou um policial. Vamos lá. Ele tava atirando em mim. Eu corri, mas eu tava muito... Assustada. Tá bom, tá bom. De boa. Você tá segura agora. Sua mãe tá esperando você do lado de fora da loja. Vai ver sua mãe. A gente salvou a menina. A menina que tem cara de velha. Neutralize todas as ameaças. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Aqui tá fechado. Eu não olhei aqui no... Nos banheiros. Então a gente tem que salvar todas as vítimas. Neutralizar todas as ameaças. Prefiro polícia simulator patrol officers. Melhor mesmo, né? Tem um cara que tá atrás do balcão. Ele parece que tá algemado. Joey. Eu vejo que você está ferido. Tem um kit primeiro socorro na parede, perto da porta. Use-o. Então a gente vai poder conversar. Conversar. Parece que você salvou minha vida. Obrigado. Você trabalha aqui? Eu sou o gerente da loja. Você tem informação... Tem a informação de que duas ou três pessoas são responsáveis por essa bagunça. Duas delas estão... Foram eliminadas, né? E a terceira? Vou perguntar primeiro se ele tá ferido. Você reconhece os atacantes? Você viu eles antes? Não, eu tô bem. Eu fui socado na cara pelo chefe da ganho, mas eu tô bem. Vou viver. Eu não sei exatamente o que eles queriam. Eles vieram, fizeram uma baderna. E eles nem mesmo tocaram no dinheiro do caixa. E não se trata de dinheiro, né? Vou lançar caminho. Talvez seja melhor se alguém desse uma olhada em você. Não tem necessidade pra isso. Eu realmente... Eu não preciso, né? Eu realmente tô bem. Você sabe onde tá o terceiro cara? O chefe de todo o grupo, ele se trancou no armazém. Deus sabe o que ele tava procurando lá. Como eu entro lá? Assim que você entrou, entrar pelo armazém, você vai ver umas portas grandes no meio da sala. Você pode atravessar, vai te levar até a sala do fundo, mas a chave sumiu. Eu não tenho. Eu acho que o Richard... Vamos lá, tenha cuidado. O cara é habilidoso, né? Você conhece os atacantes? Eu conheço o chefe. Ele tem feito compras algumas vezes aqui, mas ele nunca causou nenhum problema. Eu ouvi ele no telefone falando sobre algum tipo de... Tipo, recolher alguma coisa, né? Então, me pergunte o quê? Talvez eu não tenha ideia, mas isso supostamente deve estar no armazém. A gente não tem qualquer... A gente não imagina o que seja que esteja nas prateleiras, né? Nada a mais, assim. Drogas? Você me pergunta... Eu pergunto você, talvez. O que mais? Eu tenho certeza que era pra pegar alguma coisa que eu saiba, enfim. Cai fora daqui. De jeito nenhum, essa é a minha loja e minhas pessoas. Eu sou responsável por elas. Eu fico. Então, fica aí. Se o cara escapar de Fiat Uno com escada, ninguém pega. Ah, jamais. Jogar nos Estados Unidos, não tem Uno. Isso aí é... Uno é uma coisa exclusiva. A DLC exclusiva do Brasil. O que você está fazendo aqui, policial? Você está fazendo uma bagunça, Morgan. Qual que é? As pessoas estão... Seu pessoal está fora do meu cabelo. Eu não entendi muito bem isso. Quer falar comigo como um humano? Tente acabar com essa bagunça sem derramamento de sangue? Se me faz rir tão alto, eu vou ouvir sobre latido de cães. Então, aqui é outra parada que eu não gostei. Aqui a gente vai tentar convencer ele a se entregar sem sair do tiroteio. Então, a gente tem que escolher... Diálogos, né? Cartas de diálogo que façam com que a gente consiga convencer ele a se entregar sem sair no tiroteio. A gente tem que pegar carta por carta, ler, ver o que faz sentido e tal. E escolher. Então, é uma coisa que eu não gostei muito, assim. A gente vem escolher uma e coloca aqui. Aí vê qual que é a reação do cara. É um roubo. Você vai e causa a maior bagunça. Você não ajudou atirando na criança. Certo, eu admito que eu reagi muito, mais do que precisava. Mas o bebê fugiu de mim. Eu não sei. Os portões do inferno ainda estão meio abertos. Já passou um pouquinho pra cá. A gente meio que convenceu ele. Jogo de carta também. Jogo de carta com combate em turno... É complicado. Já caiu. Escolhi a cartinha errada. Então, é como se você estivesse fazendo uma... Como fala? Conversando com o suspeito pra ele se entregar, né? Vai sair inteiro. Aí, quando essa marquinha vem pro lado azul... Ao invés de virar uma mãozinha aqui, ele vira um algema. Aí o cara se entrega. Como ficou no vermelho, vai sair tiroteio. Pei, pei, pei! Acertei um tiro. Não tem onde me esconder. Vamos agachar aqui pra pegar um pouquinho de... Ai, tomei. Ai, errei. Matei. Ah não, ele se entregou. Não matei ele. Outra vez eu matei ele. Eu vou pegar minhas algemas. Prender ele. Persuadir, né? Tem um nome, eu esqueci o nome. Suspeito neutralizado. Pegar um... Um aqui. Eu não vou falar sem um advogado. Você vai cantar como um passarinho. Vamos pegar as evidências aqui. Então a gente tem que achar o que eles estavam atrás. Que eram... Dorgas. Volte para o carro da polícia. Encontrei um pouco... Uns pacotes de... Algum tipo de porcaria na... No armazém da loja. Pó branco provavelmente para venda. É... Armazém, colete, né? Que você puder. O resto deixa com os técnicos. Vamos voltar para o carro da polícia. A gente volta sem o cara, né? Sem o criminoso. O cara quer conversar no meio do tiroteio. Aí... Já viu, né? Fala com a mulher aqui que eu resgatei a filha dela. Filha com cara de véia. Muito obrigado. Eu estava muito preocupada por ela. Muito obrigado mesmo. Não vai a lugar nenhum. A gente precisa do seu testemunho. Claro, aqueles desgraçados têm que pagar por isso. Se eu soubesse que era um mafioso, você não ia ficar aí nunca. Malca abalado psicologicamente aqui. Está parecendo um chave quando dá piripaque. Você é um herói de verdade. A gente veio resolver um caso de batida de carro e se envolver num tiroteio, velho. O que aconteceu lá? Eu espero que ninguém tenha... Você sabe... Ninguém vai atirar em mim, né? Relaxa. Já está tudo sob controle. Vamos voltar para o carro. Complete a missão. E aqui a gente tem um relatório da missão, né? Todos os objetivos que a gente cumpriu. A porcentagem. De como a gente foi na missão. Uns bônus. Prendemos um de três suspeitos. Eu resgatei três armas. Três pacotes de droga. Nenhum dinheiro apreendido. Doze relatórios de rádio. Fiz nove. Tinha doze. Faltou três em algum lugar. Penalidades. Dois suspeitos foram mortos. Nenhum se viu. Nenhum suspeito correu. E é isso. Roubo local no supermercado. A situação foi contida por apenas um oficial. E nada do reforço chegar, né? Ele só se preocupa com ele. Policial. Um herói para a mãe e sua filha. É isso. Esse é o Police Shootout. Se você holistic do motion, que também entrega um Sal supplement, nos garde um discurso com os padres de saúde. Equipbooks que nos четem. Um Mark Owens. Um Mike Owens. Um Mark Owens. Eles são dois pét Sunshine um dos Dimensions.